Eu vou pular na piscina! Ó, espera um pouquinho que eu vou conversar lá pra ver o que vai dar lá em cima, tá? Fica aqui, ó, queridíssimo. Uau! O que é isso aqui? Essa panda branca. Que panda branca? Ah, agora sim. Tá, deixa eu ver também se eu consigo te ouvir. Ah, agora sim. Vida, eu tenho uma visita pra você. Ah, qual a sua visita? Tintintin! Olha, tintininho! Meia volta e fui embora. Não, vem cumprimentar ele. Pode mandar embora, pode mandar embora, Gomatida. Não, é o meu querido ex-namorado. Teu querido? Ex-namorado é tchau. Pra eles é tchau, pra eles é tchau. Olha, William, tudo bem, não liga pro Vidaati não. Aqui a gente é amigável. Vai que hoje eu tô com o Vidaati e o anjo aqui, hein? É isso aí mesmo, Gomatida, eu tô de anjo. Sou o Brab, sou o Vidaati. E aí, Vidaati, você tá de anjo por quê? E por que você tá com partículas de coração? É, porque hoje eu sou o anjo. O anjo do amor, né? É, você tá vendo que ele tá com a touquinha de papai nela também? Se acerta, eu espeta o meu coração e o William juntos, vai. Ah, Gomatida, você tá louca? Eu tô brincando. Ó, vamos lá pra cima que eu vou te mostrar algumas coisas. Vem, William, vem conhecer a cara. Mas antes disso, eu vou pedir pra galerinha de casa deixar o likezão dela, né? Vamos fazer o desafio aqui, pessoal. É o seguinte, galerinha, com essa mansão gigante eu quero tanto de like, é do tamanho dessa mansão, hein? Isso, valeu, vai dar muito like. Um montão de like, hein? Então vamos lá, ó. E eu duvido vocês se inscreverem no canal, ativam a sinistração, mandam o canal pra todos seus amigos, deixar o likezão e não se esquecer de... De mandar o canal pros amiguinhos. Eu já falei. Então deixa o like. Deixa o like, se inscrever, mandar pros amigos e ativar a sinistração, beleza, galerinha? Então vamos lá. Um, dois, três. Conseguiu? Se conseguiu comentar, hashtag consegui pra mim saber quem de vocês é os flashes do YouTube. E vocês viram que o Florencio chegou aqui. E aí, Florencio? Oi, gente, tudo bom com vocês? Tudo. Florencio, eu conheço meu ex-namorado. Esse aqui é o William. Mãe, o que ele tá fazendo aqui? Eu também não sei, Florencio. Eu também não tô entendendo. Eu também não tô entendendo. Vamos jogar ele no mar? Não, não vai não. Vem, William, corre atrás de mim. Ah, correu, correu. Não se esqueça que eu e o Vindotinho hoje somos anjos. Ai, dá pra ele voar. Pra que você tá voando de hoje, meu querido? É porque eu e o Vindotinho hoje a gente ganhou um par de asas cada um. Pra? Ah, isso mesmo, com a Matina. E aí a gente saiu da academia, né? Porque você pode ver que nós estamos musculosão. E aí nós colocamos a boininha de Papai Noel. E hoje a gente vai fazer a felicidade de todo mundo no mundo do Minecraft. Ah, que chique, gente. Então vocês viraram anjos bondosos que doam presentes? Não, não presente, mas tipo assim, a gente vai... Tá vendo que o Vindotinho tá com essas partículas? Então a gente vai passar o mundo do Minecraft soltando partículas positivas. Ah, é tipo aquela música. Positividade faz bem, faz bem. Positividade faz bem. É mais ou menos isso. É tipo isso. Ô, Flores, você viu o Broys por aí? Não, ó. Pra ser sincero, eu fui lá me visitar lá. Depois ele falou que ia embora e disse que vinha pra cá. Tá aqui não, hein? Ô, o Floresta tá morando na casa da árvore? É, ué, Lia, tá vendo a minha casa da árvore? Ah, foi o Broys que te deu de presente, né? Porque ele que fez ontem. Não, não foi ele que fez, foi eu que fiz. Foi ele, assisti em prova e vídeo. É, assisti em prova e vídeo ainda. Vamos tentar encontrar o Broys então. Vamos ver se vocês encontram. Vai, cada um pra um canto. Vamos, William, procura bem, William. Se procurar e achar, ele vai ficar feliz com você. Ai, calma. Ô, gente, eu não tô vendo o Broys não. Gente, eu tô vendo um negócio estranho aqui. Eu acho que pode ser negócio do Broys, viu? De onde? Um arco. Tem um arco de madeira aqui estranho. Hum, então deve ser coisa dele. É, deve ser coisa dele isso aqui. Ah, 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 ali, ali, ali. Aonde? Aqui, ó. E aí, beleza? Eu tô vendo um arco de madeira. Ele chegou a bitante. Ah, o arco de madeira foi eu que fiz, né? Porque ele ia ser minha casa, mas não vai ser. Ah, e aonde vai ser sua casa? Me segue. Deixa eu botar essa asa. Vai ser junto com a minha. Dá asa pra todo mundo aí. Me dá asa. Me dá asa. Me dá asas pra mim. É, todo mundo virando o ar. Tchau, gente. Cadê, gente? Ai, caramba, eu peguei. Vamos lá, vai. William, espera aqui que a gente já volta. O turno na casa do Bross. Nossa, Bross. Mas não tá pronta. Eita! Caramba, velho. Que linda. Isso aqui vai ser só a parte da piscina. Você só entendeu? Tem aí alguém que tem que entender? Só a piscina aqui? Ó. Ó, tomara que a sua casa seja muito grande, porque você sabe que a gente vai tirar o x1 de casa. Ah, eu vou ganhar. Ah, será? A minha casa vai ser na montanha, gente. Isso mesmo. Galera, vocês fazem umas casas da hora. Florencio, acho que aquela casinha de madeira tua ali vai ter que ser reformada. É, a casa mais bonita que tem aqui é a que vai lá, né? Porque depois que todo mundo tiver com as casas prontas, a gente vai fazer uma disputa de casas. Ai, ai. A minha casa vai ser a mais diferente. Sempre vocês gostam das minhas casas. Vitotinho, eu posso morar com você? Pode. Pode, né, Vitotinho? Você é o irmãozinho dele. Eba, tomara que tem um quartinho pra mim. Eba, Vitotinho, tem um quarto pra você. Vem cá. Eba, vou lá ver meu quarto novo. Deixa eu pegar meu ex pra ele conhecer o restante da casa. Ah, o restante da casa. Seu ex vai namorar... Vai morar aqui? Vai morar aqui. Talvez ele possa morar comigo. Não vai, não. Na minha casa na montanha. Matina, por que você tá fazendo essas coisas? Ai, Vitotinho, eu não queria te falar, não, mas é que eu tô pensando e vou... Não, 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 deixa aqui, depois eu falo. Vamos seguir aí, adiante. Eu não tô acreditando que eu tô ouvindo essas bobeiras. Vamos seguir adiante, depois eu te vou. Diante da minha super mega casa. Cadê os móveis? Não tem ainda, né? Ainda não, a gente tá ainda montando a casa. Pera aí, William, no elevador. Olha só, nessa parte aqui, a gente já tem dois quartos. Já? Qual que é esse aqui? Eu ainda tô pensando em qual vai ser o meu. Esse aqui vai ser o meu, porque eu fiz o banheiro pra mim. Ó, tem esse aqui. Esse aqui é meu. Esse aqui é o que tem o banheiro maior da casa. Aham. Esse aqui, o quarto é maior, só que o banheiro ele é menor. Não, é o meu. É o meu. Esse aqui. Eu acho que eu vou ficar com esse quarto aqui. Eu vou ficar com esse que tem banheiro. Esse aqui é meu. Esse aqui não vai ficar lugar nenhum, gente. Essa casa aqui é minha. É meu. É meu esse aqui. Esse quarto aí vai ficar com o Vidotinho. Esse aqui pra mim. E eu vou montar uma casinha do lado ali, ou no cômodo de baixo, no andar de baixo, pra família pop. É, legal. Tem que montar mesmo, porque eles, por enquanto, não tem nenhum lugar. Só tem esse teto aqui pra ficar, mas não tem cozinha, não tem nada. Sim, sim, sim. Mas eles vão ter um lugar pra ficar, eu prometo. Eu acho que lá embaixo dá pra fazer, viu, Vidotinho? Ó, Vidotinho, vamos dar uma volta de anjo? Eu fiquei sabendo em umas árvores. O quê, Vidotinho? Fiquei sabendo em umas árvores. Tá, beleza. Vamos lá, então. Ó, onde? Vai, vamos reto. Quem é anjo, segue. Vai esquerda, Vidotinho. Vamos, oi, namorado. Tô tentando pegar o William, que ele não quer ir. Ai, como é chato que tá levando esse namorado pra todo lado. O que é isso aqui? O que é isso? Oi, gente, tudo bem? A gente, é, as anjinhas. Ah, anjinhas? Tá. Anjinhas. E? E a gente queria fazer uma coisinha. Ai, ela... Vai, anjinha, pega ele, vai! Gavatina! Gavatina! Gavatina, né? Gavatina, o que eu posso fazer? Vai, Floresta, explode tudo! Tá bom. Eu tô muito longe. Que beleza, você é anjinho. Ai, anjinho, pode beijar anjinho, né? Vai, Floresta, me ajuda, tô muito longe. Essa, ela tava segurando. Espera aí, William. Ufa, conseguimos, gente, conseguimos fugir, eu não queria. Ah, eu vou ter que tocar o terror aqui, dá licença. Sobe daqui, sua anjinha malvada. Vocês não são anjadas, não. Vocês são, é, piolentas. São as anjas do amor. Vai, piolentas. É, gente, não tem piolho não, minha filha. Aqui é cabelo celestial. É, olha, Gavatina. Oi. Eu não queria, né? Mas depois que você falou que quer voltar com o seu ex-namorado... Não, não, eu não falei que eu queria voltar com ele. Você viu que eu não consegui nem terminar de falar. Eu não queria fazer. Olha aqui pra mim. Quê? Ei, 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 ei. Oi, 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 oi. Uma supernaça na cara dele. Eu queria beijar ele mesmo. Era isso que eu queria fazer. Na sua frente, Vidote. Calma aí que eu vou fazer uma visita ao meu amigo Bróis. Pera aí. Por que que você vai fazer lá? Não, pera aí. Fica vendo que eu vou fazer. Quer ver? Bróis! Ô, Bróis! Oi, preciso da tua ajuda. Ah, fala. Me dá aquela arminha da hora lá. Pera aí, não cabe mais coisa. Dá aquela arminha da hora lá, Bróis. Tá, manda esse cara aí. Rápido, rápido, rápido. Arminha da hora. Por que que você quer uma arma, Vidote? O que que você vai fazer? Pode ser uma espada, Bróis. Não, vou te dar uma arma, pera aí. Me dá também, porque tem umas anjinhas lá que mal. É, não consegui pegar arma, não. Espada, Bróis, pode ser. Deve ser umas anjinhas violentas. Olha, Vidote. Pega TNT, gente. É, deixa sem nada. Pede Florentes. Deixa sem nada, Bróis. Deixa sem nada. Você sabe o que que é isso? É pra gente não atacar ninguém, porque não pode ter guerra. É, eu só vou deixar passar isso daí, porque a gente tá perto do Natal, tá bom? Ô, Vidote, mas eu tava brincando, viu? Era uma trollagem e você caiu certinho. Aquele ali não é o William de verdade, não. Ele é só um boneco que eu coloquei. Hum, acho bom ser um boneco mesmo. E eu te enganei. Mas você... O que você achou, Bebezinho? Eu achei uma palhaçada, meu. Você é louco? É, o Bebezinho... É, beijo pra lá, beijo pra cá. Eu, hein? Eu tô até babando que eu quero beijar também. Eita, eu vou ter que levar esse menino pro rolê. Eita, eu vou ter que levar esse menino pro rolê. Eita, minha espetada, que leva eu? Eu, os dois pequenininhos, já tá se entendendo já. Mas é isso aí, galerinha de casa. Se vocês gostaram desse vídeo muito louco, comentei o que vocês acharam, tá bom? Não se esqueça de deixar o like, ativar o sininho de notificação, mandar o canal pra todos os seus amigos, pra juntas a gente chegar nas nossas metas, tá bom, galera? Até o próximo vídeo. Camatina! Falou e tchau! Tchau!